E aí, ligados do canal, tudo beleza, tudo tranquilo, legal, aqui é o Twitch com mais um vídeo aqui E voltando depois de muito tempo, muito tempo mesmo, acho que já faz uns 3, 4 meses pra mais já E meu, como a internet tá diferente, como o YouTube mudou, como as coisas mudaram, meu Eu, tipo, tava vendo, tava vendo uns canais, eu também já tinha parado de ver um pouco o YouTube e tal Que tá correria, trabalho, essas coisas, meu, como a internet mudou, tipo, as coisas mudaram Pelo menos pra mim, assim, que tô bem afastado da internet, no geral, mano, tá muito diferente Tipo, eu vejo pelo lado de, sei lá, são vários pontos, tipo, o lado de discussões, meu Eu lembro que as discussões que rolavam na internet, eu acho que elas não estavam tão amplas igual elas estão hoje Tipo, meu, rolam até umas tretas, rolam até uns negócios loucos agora, tá ligado Tá rolando muita coisa sinistra, tipo, a galera não tá sabendo mais discutir, não tá sabendo Ou nunca soube, eu acho que nunca soube, só que antes não ficava tão amplo, assim Tipo, a discussão de internet tá tão tensa, que tá chegando até no mundo real, né, tá ligado Galera, a galera indo pra agressão no mundo real, tem umas barato louco e tal Fora que também, é, pra quem não sabe aí no canal, tipo, eu sou agnóstico ateísta, né Então, tipo, esse universo, esse universo de religião, de coisa na internet tá muito Acho que nunca teve tão confuso igual eu tá hoje em dia, tá ligado Tá rolando muita treta sobre isso também Então, tipo, é a visão de um cara que tá bem longe da internet já faz um tempo já Tipo, eu posso entrar todo dia e tal, usar a internet, eu uso a internet todo dia Mas, meu, eu não tava mais por dentro das coisas da internet em si Antigamente, meu, era YouTube, eu sabia o que acontecia, todas as tristes que aconteciam no YouTube Tudo, meu, tudo que você me perguntasse, eu sabia o que tava acontecendo no YouTube Nas paradas todas Eita, bugou E aí E aí, foi bem assim, tá ligado Aí a gente, a gente fica até estranhando, né Entrei esse tempo agora no canal do Pirula Aí vi lá e tal, fui olhar os comentários, mano Cê é louco, os caras com os comentários, tipo, absurdo, tipo Nível de burrice absurdo Eu não sei se a internet se popularizou mais Eu não digo desses meses pra cá, ele cai muito pouco tempo Mas acho que de uns dois anos pra cá a internet, ela vem mudando bastante Cê pode ver o YouTube, o YouTube mudou muito Até o jeito de fazer vídeo A galera, acho que os canais que eram grandes, tão grandes e vão ficar Os canais que tão pequenos, tão conseguindo crescer também Já vi, tipo, o público, ele tá bem disperso no YouTube também Tipo, é outra parada que eu tava prestando atenção também Então quem gosta de ciência vai, vai nos canais de ciência Quem gosta de coisa, antigamente não Antigamente eram os vlogs Tipo, e eram os vlogs, tá ligado Que eram os famosos Hoje em dia não, tem o Nerdologia aí, que é um canal de ciência É famoso, tudo bem, que foi feito pelo Jovem Nerd e tal Mas isso não vem ao caso em si, assim Mas pode ver que a galera curte, a galera Tem o Pirula mesmo, que é um canal de ciência Tem os canais de games aí, novos, que saíram com o tempo também Bem interessante Sim, teve várias coisas, várias paradinhas E eu fiquei por fora disso tudo aí Eu tô voltando agora, pra falar a verdade Fiz errado, fiz um monte de madeira Por que que tá bugando essa porcaria, meu? Por que que... tá com um lag no bagulho? Deixa eu dar uma ajeitada Então, voltando, vamos ver se fica mais estável agora Diminuir os gráficos ali Ah, acho que vou ter que aumentar um pouco a luminosidade aqui Então vocês não vão conseguir ver nada Aí Melhorou um pouquinho Vamos pegar aqui um pouquinho de carvão Meu, Minecraft é um jogo, pra mim, eterno, sabe? Aquele jogo que eu pego, ponho um podcast Ô, caralho! Nossa senhora Nem ouvi Mano, pego um podcast Agora eu até esqueci o que eu tava falando Pego um podcast E boto pra ouvir Que filho de uma égua, mano Quase que foi pra vala comum Aí, pego um podcast E vai ouvindo, tá ligado? De boa Pra quem não sabe o que é um podcast É aquele tipo um programa de áudio gravado e tal Como se fosse Você pega, tipo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui Tem gente que, às vezes, assiste só ouvindo E aí, isso aí é um podcast Tipo Várias informações Tem podcast só de humor Se quiserem recomendação de podcast Aí, quem curte Só falar aí nos comentários Que eu recomendo alguns Caralho, que sinistro Deixa eu fazer aqui um pouquinho de tocha Pra invadir essa caverna aí Será que preciso Preciso pegar a cama, mano? Preciso pegar a lã, quer dizer Pegar a cama é foda Pegar uma Uma lã pra fazer cama O que é isso aqui? É um creeper? Vai pra lá Tranca a rua É, matou a vaquinha? Matou nada Agora eu mato Então É, bem isso, né? Eu acho que Pra começar assim Pra voltar ao canal Acho que esse vídeo já Já inicia já Pra vocês Matar a saudade Vocês me fazem umas indicações aí Nos comentários De vídeos aí De jogos aí Que vocês acham legal Eu jogar Porque, meu Eu tô com saudade De jogos de simulação Jogos de Estratégia de negócios Tipo Sim, Siri, né? Tá ligado? Eu gosto de jogo assim Eu não gosto de Sei lá Joguinho de luta Eu gosto de jogo de administração E simulação Tá ligado? Tem aquele lá O Aquele lá de fazer Uma empresa de jogo Mano, jogo direto Aquele game Muito bom Muito Muito louco E é isso aí, mano Não fiz muita coisa aqui Qualquer coisa Se vocês acharem legal Também Minecraft Vocês falam Que eu vou continuando Eu sempre jogo De vez em quando Pra relaxar E aí a gente Vê o que faz aí, né? É isso aí, aliados É nóis Manda aquele Salve aí nos comentários Só pra ver Quem ainda tá aí no canal Depois de tanto tempo Um beijo na bunda E Fui!